Olá, bem-vindos à tenda! Vamos começar agora, o carnaval já foi mesmo, o ano começou, vamos à luta, né? A luta, companheiros. É o seguinte, quero mandar um abraço pra Amanda Carolina, que eu encontrei ontem no clube. Fofa, cada vez mais linda, um abraço, Amanda. E um abraço especial também pra Sandra, que fez aniversário de final de semana. Infelizmente, não pude ir, lamentei, viu, Sandra? Mas quero mandar um abraço especial à Sandra daquelas que levam o aniversário a sério. A sério não, na brincadeira, porque ela sempre faz uma coisa lúdica, alegre, feliz, do jeito que ela é, dividindo com todo mundo essa felicidade. Vou fazer um clipe, vou pedir pro meu editor fazer um clipe com algumas fotos que a Fofa, do Giro da Fofa, tirou. A Fofa é minha parte, né, fiel escudeira, sempre me apoiando. Então, essas fotos foram a Fofa que tirou. E você, meu editor, vai fazer um clipe bem bonito em homenagem à Sandra da Piscina, que eu amo de paixão, tá no meu coração, viu, Sandra? De ouro pra esquecer, um feliz aniversário, para mim ou pra você. Feliz aniversário, um velhoço na cidade. 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 A dança da família Nunca sempre senta A dança da família Nunca sempre senta